Como é que é a conversa com os jogadores para uma partida de despedida da Série A, sabendo de todo o clima mesmo, do próprio rebaixamento do time? Antes eu queria abrir essa entrevista, essa coletiva aqui, pedindo desculpa para o torcedor, para a instituição. Foi me dada uma missão de seis jogos, a gente sabia da dificuldade em tirar o clube da situação que estava. Eu peguei já com o clube no rebaixamento, na zona de rebaixamento, e sem tempo para treinar, tivemos dificuldades com jogos atrás de jogos aí. Ao meu ver, fizemos um bom jogo contra o Bahia, contra o Sport, oscilamos ali contra o Atlético e não fizemos um bom jogo. Um primeiro tempo muito bom contra o Cruzeiro, acabamos tomando um gol no finalzinho ali, tivemos que nos expor um pouco no segundo tempo e acabamos tomando, sendo derrotados. E um grande jogo contra o Grêmio, um time que estava brigando pela Libertadores, pelo G4. Ou seja, tivemos chances de estar saindo com a vitória e tudo isso poderia ter sido mudado. Nos esforçamos muito para que retirássemos o clube dessa situação. É um momento difícil, um momento difícil para o clube, para nós, profissionais. Eu, como treinador que está começando, que aceitei o desafio. É uma história bonita que eu tenho no clube, vitoriosa, com títulos nacionais e revelações. A gente vê atletas aí nossos chegando no profissional, atletas como Léo Gomes, que estava numa lista de talvez ali não ser aproveitado, e a gente recuperou ele no Sub-23 e colocou ele de volta na visibilidade, jogando em alto nível. Lucas Ribeiro, que também oscilava na base e depois se estabilizou no Sub-23 e teve oportunidade com o Carpegiani no profissional, se estabilizou. Hoje é uma realidade, um aditivo muito valioso do clube. Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado em relação aos profissionais que estão, no caso como eu aqui, sendo lançados, 36 anos, que não fugiu da responsabilidade, não fugiu dessa dificuldade que sabia que ia enfrentar. Eu estava disputando uma competição aí de aspirantes, sendo vitorioso, semifinal, entre os quatro do brasileiro, mas mesmo assim resolvi aceitar o desafio. E como outros profissionais também que a gente vê no mercado, André Jardini, que já está sofrendo uma pressão em relação ao resultado, Osmar Lóz, no Corinthians, profissionais vitoriosos na base, que aos poucos estão recebendo essa oportunidade no profissional. Vale salientar aqui que o presidente e a diretoria estão tendo esse cuidado comigo, em saber e não esquecer, porque é muito fácil hoje no Brasil a gente esquecer rapidamente o que foi se feito, por seis jogos que não foi se alcançar do objetivo, que no caso era retirar o time da zona de rebaixamento. Mas ao mesmo tempo, quem viveu o dia a dia sabe da qualidade dos treinamentos, da resposta dos atletas. E nós dependemos de resultado, eu vivo do futebol, eu fui atleta, e a gente sabe que o mais importante é a vitória, e a gente sabe disso, a gente busca isso. Mas não pode se esquecer que também existem profissionais que se preparam, profissionais que estão saindo fortalecidos como eu hoje, saindo mais fortalecidos, numa situação difícil como foi essa, um ambiente, a tensão, a pressão e mesmo assim saber lidar com tudo isso. E levo para a vida, levo para os próximos desafios dentro do próprio clube, em saber que eu estou mais fortalecido para novas oportunidades. Eu queria saber até, diante disso, você falou que está fortalecido, a gente sabe inclusive dessa tua, você fez uma retrospectiva para a gente, mas e os jogadores, como é que estão encarando essa última partida contra o Palmeiras que, ironicamente, o time que vive uma situação completamente diferente, levantou a taça? A gente sabe que o mundo vai estar ali nesse jogo, é o jogo da premiação, então está todo mundo assistindo, e a nossa imagem que está ali em jogo, a imagem do clube, da instituição, dos torcedores, e eles podem ter certeza, os torcedores, que a gente está trabalhando sério, com muita responsabilidade, e representar como a gente vem representando nos jogos aqui, com vontade, com qualidade, e com busca de fazer o nosso papel de representar a instituição. Caso, a gente sabe dos valores da base, e algumas equipes do Brasil privilegiam isso, você acha que se esses jogadores aparecessem no Vitória, esses jogadores que você citou aí, um pouquinho antes, ou até outros jogadores, não sei, o Vitória poderia estar em uma situação um pouco mais confortável no brasileiro? É difícil falar disso, a gente não sabe como cada atleta vai responder quando lançado. A gente teve aí, e isso nos dá tranquilidade de saber que o trabalho está sendo bem feito pelos profissionais da base, que atletas baterem em cima e ficarem. Então, acho que a gente tem uma grande dificuldade hoje no Brasil, de atletas que chegam no profissional, não dão resposta e retornam. Então, a gente teve um Léo Gomes que chegou e deu conta do recado, temos um Lucas que deu conta do recado. Isso aí nos deixa extremamente felizes, e sabendo que o trabalho está sendo bem feito, para que quando chegar eles consigam aproveitar. E o trabalho continua, o trabalho continua em relação a continuar revelando atletas, e eu me preparando cada vez mais para estar sempre em busca novamente de uma nova oportunidade, e saber que a gente se fortalece, a gente cresce, e cada vez fica mais preparado para os desafios. Sobre esse imediatismo, né, de provar para o público, para o torcedor, a eficiência, a excelência técnica, enfim, você acha que esse imediatismo às vezes prejudica? Com certeza. Se for fazer um retrospecto dos trabalhos que eu fiz, foram vitoriosos, inclusive aqui na base do Vitória, ou clubes que eu passei, por exemplo, no Mojimirim, Sub-20 do Mojimirim, Cararia, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, times de expressões ali, e mesmo assim ao final do campeonato foi campeão paulista Sub-20. Então, vim para o Vitória, novamente títulos de campeão nacional, Sub-17, depois campeão de Copa do Nordeste com Sub-20, atletas sendo revelados, ou seja, tem um trabalho de qualidade, um trabalho criterioso de um profissional que se esforça, que foi ex-atleta, mas que buscou estudo, fez pós-graduação, fez educação física, se prepara, fez curso CBF, vive o clube 24 horas, e às vezes tudo isso pode ser jogado fora por seis jogos. Então, esse é o meu alerta. E o clube está tendo esse cuidado em relação a isso. O presidente, me chamaram para conversar, então a gente não pode jogar toda uma história de um cara de 36 anos que aceitou um desafio e teve a resposta dos atletas, que é importantíssimo, a dedicação, o comprometimento, cresceram em muitos aspectos também, e nós crescemos junto. Então, acho que esse cuidado tem que ter, não só com o João Burce, mas com muitos profissionais que vêm hoje buscando essa oportunidade, e quando a receber, também ter esse cuidado em relação a tudo isso. E o Vitória está tendo esse cuidado. Você se sente até responsável também por essa montagem do elenco? Em alguma medida, você vai estar ali também trocando uma ideia com a diretoria que busca esse novo técnico e você voltando para o Sub-23. Mas você pode dar uma colaborada. Sim, a gente está sempre à disposição do clube para estar ajudando. O clube está em busca de um novo profissional e nós vamos estar aqui no 23 fazendo esse elo entre 23 e profissional.